Pessoal, tem uma torta de frango que a Tânia faz aqui, que é uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela faz, porque eu quero aprender também. Essa pessoa me pede essa torta desde o dia que ele comeu. E é tão fácil, eu realmente fiquei muito surpresa com essa receita que não é minha. É da Fabi Sabatini, que tem umas receitas maravilhosas. Aê, Fabi Sabatini! E o mais legal é que é muito simples, praticamente low, low, low carb. E foram esses ingredientes, frango, ovo e queijo e jardim, azeite. E esse franguinho já tá temperado com azeituna, que eu acho que faz toda a diferença. Mas como faz esse franguinho aí? Ah, refoga, aí cada um pode refogar do jeitinho que quer, com salsinha, cebola, alho, azeitona, sal. Eu acho que ela tá querendo manter segredo, porque toda vez que eu peço pra ela me ensinar, ela já fala, o frango já tá pronto. Depois a gente coloca um vídeo aqui, como é que ela faz esse frango. Porque o que dá o toque especial é uma azeitona que ela põe ali, um alcaparra, sei lá o que ela põe ali, que depois a gente mostra como ela fez. Esse não vai alcaparra, não é só azeitona, tá? Mas eu já deixei pronto, porque ele gosta tanto que na hora é só misturar, entendeu? Ficou congeladinho, porque eu fiz uma porção grande de frango, é melhor fazer assim, né? Já bota na panela de pressão e faz tudo de uma vez e vai congelando. Pra quem tem pouco tempo, volta. Não, mas depois a gente vai ter que mostrar como é que faz esse franguinho, que eu preciso aprender. Ele vai comprar o frango, que eu vou botar ele fazendo, que também é fácil. Deixa eu, pelo menos, quebrar o último ovo aí pra dizer que eu fiz junto. Então vem, ele sabe quebrar ovo, minha gente. É o seguinte, você pega aqui e faz assim. Olha o seu dedo. Ó. Só faltava, não deu certo. Técnica, que técnica. O primeiro bate os ovos. Olha, vou fazer então, bate os ovos com esse negócio aqui de bater ovo. Como é o nome disso? Batedor de ovo. Ele vai bater os ovos, gente. Ele faz bem direitinho, mas deixa eu te falar. Ó, a cada dois ovos vai uma colher de azeite. Eu não sou muito de seguir receita, porque eu sou uma pessoa assim, meio livre mesmo. Mas a gente faz do jeito que a Fabi falou pra dançar. Pode dançar, hein? Vai dançar os ovos. E pode prender o cabelo também, que senão vou falar. Cozinha de cabelo solto. E depois dos quarentão, meu, o cabelo, onde a gente passa com chumaço, né? Alguém mais passando por isso. Dá uma dica. Agora já tá bom. Bateu direitinho. Agora põe o frango aqui. Calma, irmão. Você vai ter um pedacinho também. Todo frango? Bota aqui. Não dou chance, gente. O negócio tem que ser rápido. Tá entendendo? Aí depois, vamos ensinar como é que faz isso aqui. Porque tem uns temperinhos diferentes aqui. Não é só reforgar o frango, botar azeite. Não falta tanto, ó, que ele não quer deixar meio um pedacinho. Mexe o frango. Os ovos foram batidos com azeite. E agora, queijo. Vai muito queijo. Por isso que ficou maravilhoso. Aqui tem 150 gramas de parmesão. Ó. É isso. Põe no fogo e go! Não vai farinha. Já tem aqui, ó, uma assadeira. Vamos ver se dá, né? Põe no fogo não, no forno. No forno, eu falei no forno. É. A pessoa dá as instruções erradas. Hum. Ó. Hum. Fica chuchu beleza. Essa gíria nova que tá rolando aí. Chuchu beleza. É muito atual essa gíria, né? É muito. Bota aí essa de jajilinha em cima, que é o que dá uma crocância. Como o alufado faz assim? Vai, vai assim. Pode pôr bastante assim. Ah, olha aí. Jajilinha é saudável também, né? E não vai sal, nada? O sal vai no frango, que já tava temperado. E no queijo ralado, que é super salgado. Gente, é isso. Hum, hum. Agora ele, agora ele que vai fazer pra mim. Olha aí. Que maravilha. Que cheirinho do queijo, gente. Por que que queijo é tão bom? É uma delícia. Alimenta. Simples, né? Simples de fazer. E o cheiro, pessoal. Pena que vídeo ainda não carrega o cheiro aí. Porque vocês iam tá com água na boca que nem eu tô. Fina salabinha. Agora vamos comer? Ai, vamos comer. Tô gostando. Nham, nham, nham. E aí? Boa? Ua, lá, lá. Sempre muito boa essa tortinha. Obrigado. Muito bom. Tchau. Tchau.